Fala meus irmãos, como é que estão? Tudo na certa paz? Está ótimo, graças a Deus. Tá beleza? Quando a gente fala sobre segurança, eu tenho que entender de uma forma geral. E dessa forma geral, eu quero trazer na perspectiva da postura do vigilante. Quando você entra em um banco, você com o cliente, você bate o olho ali no vigilante e ele já vai transmitir uma sensação de segurança. Quando você está em um estacionamento, você está em um comércio, estaciona ali a barcona, aquela blindada do carro forte e desce, todo mundo estivado, desce com a 12, desce ali a segurança toda com a cara de poucos amigos. Aquilo ali afasta todo mundo, ninguém fala, espera, vamos sair fora, vamos esperar a coisa acontecer. Quando está ali abastecendo um caixa eletrônico, com 24 horas, o pessoal ali, tudo que é a pé dobrado, com a cara de poucos amigos, todo mundo sai fora. Por quê? Porque é a postura. Às vezes, o vigilante ali, ele está com medo, ele pode estar passando por uma situação assim, de vulnerabilidade, só que a postura que ele assume é como se fosse um repelente para bandido. Então, quando a gente fala sobre segurança, nós temos uma dimensão muito grande para falar de vários aspectos. Mas um dos aspectos fundamentais na área da segurança privada é o quê? A postura, como que é chato você chegar em um ambiente, em um lugar, vou até afastar, você ver alguém, um vigilante com a mão no bolso. É aquele negócio, aquela sensação ruim, quando você encontra um vigilante palitando os dentes, com pena aparente, meu Deus, isso é o lápis da falta de profissionalismo. Mas quando você vê um vigilante com a postura bacana, está ali, ó, às vezes o coletão aqui bonito, aquele couro que fica aqui no meio do colete, ó, todo estivado, ou se fica aqui o couro e aranha, sempre aqui uma postura bacana, sempre de pronto uso. Isso dá uma sensação fantástica para qualquer profissional, qualquer agente de segurança. Então, que a gente venha trazer essa perspectiva independente do posto de serviço, independente de onde você estiver, faça isso. Isso será um repelente contra bandido. A gente sabe que não existe 100% segurança, mas o que existe é a gente minimizar os processos para que a gente faça o máximo de segurança. E a postura do vigilante, queixo, olhar, braço, ombro, perna, posição das mãos, faz toda a diferença. O que você acha desse assunto? Vamos trocar uma ideia? Deixe aqui nos comentários aí, questão de postura. Ah, e não esqueça, siga o nosso canal. Melhor, seja membro do nosso canal da Vestival Treinamentos. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que sejam. Tá bom? Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida.